Boa tarde, Politoma. Boa tarde a todos. A quarta-feira é de muita instabilidade no tempo. É importante entender que o centro do ciclone hoje está no Rio Grande do Sul. Por isso, apesar da preocupação, a nossa condição é ainda bem mais tranquila que a dos nossos vizinhos. A projeção é que ele faça esse movimento entre a tarde de hoje e a noite desta quarta-feira, o centro do ciclone, que são esses pontos em vermelho, ele deve sair das áreas de dentro do estado e se locomover em direção ao litoral gaúcho. E amanhã ele segue esse movimento em direção ao mar. E é justamente nesse período da madrugada de quinta e manhã de amanhã que nós devemos ter os reflexos mais intensos aqui em Santa Catarina. Não com chuva, mas com ventos muito fortes. Com essa projeção, o alerta da Defesa Civil em relação ao ciclone nas próximas horas mantém como pontos de maior preocupação as áreas mais próximas ao Rio Grande do Sul. Então nós temos o sul, a serra, boa parte do oeste e até mesmo algumas áreas da Grande Florianópolis como aquelas que devem ser mais atingidas. Quanto mais ao sul da Grande Florianópolis, maior o problema. Volumes de até 100 milímetros são esperados. Isso normalmente é o que a gente tem no mês, mas eles podem ser registrados em apenas um dia. E como amanhã o ciclone vai estar se afastando pelo oceano, tem alerta marítimo. Os picos de onda podem chegar a 4,5 metros de altura entre o litoral sul e a Grande Florianópolis. Rajadas de até 80 quilômetros por hora devem ser registradas. E apesar da bagunça no mar, o céu vai começar a ficar estável. Amanhã nós já devemos ter algumas aberturas no fim do dia. E uma queda considerável nas temperaturas, especialmente durante a noite. Uma oscilação entre 16 e 21 graus é esperada em Floripa, entre 13 e 22 em Biguassu e entre 10 e 19 em Alfredo Wagner. E esse friozinho pode trazer até neve. O motivo para termos chance de chuva congelada ou neve na madrugada de quinta e manhã de sexta é que essa massa de ar polar vai se estabelecer em um momento em que tem muita umidade por aqui, justamente por causa do ciclone. O fenômeno deve ser fraco e pode ser registrado nas áreas mais altas da Serra Catarinense. Tem dois locais com maior probabilidade. Lá no Morro da Igreja, em São Joaquim, e também na região de Cruzeiro, no mesmo município. Por hoje é isso. A gente se encontra amanhã. É com você, Polito.